Em primeiro lugar, parabéns pelo trabalho da Revista Oeste. É importante ter um veículo independente que aborde o que, geralmente, isso não é valorizado, porque não vai de acordo com o planejamento que existe dentro dessa CPI, que a gente sabe qual é. O relatório já deve estar pronto, algo para desgastar o governo federal, pensando na eleição de 2022 apenas, emprego fica em segundo plano, fome do povo fica em segundo plano. Prisão em segunda instância não se fala mais, eu não sei se você percebeu. A questão do foro privilegiado também, para acabar, não se fala mais. Ou seja, essa CPI está sendo ótima nesse aspecto de barrar propostas importantes para a população no combate à corrupção e à impunidade. E também não fazer reformas estruturantes, que são necessárias para o bem do Brasil. O que está em jogo é política. E o que dói mais no coração? Projeto de poder. Porque política todos nós fazemos, mas você colocar um projeto de poder à frente do Brasil, isso não é correto. Eu tenho muitas críticas ao governo federal, presidente da República, a condução na pandemia, algumas outras situações com alinhamento com o Centrão, essa coisa toda. São bandeiras que, na eleição, distoam um pouco do modus operandi de hoje. Mas faço isso publicamente, obviamente faço. Não tenho um cargo no governo federal. As minhas emendas são emendas constitucionais, as impositivas. Critico o que tem que criticar, discordo de algumas coisas. Mas se quer tirar o governo, quer tirar o presidente, tira nas eleições. E não faz isso dessa forma, porque ninguém é bobo. A gente está vendo a manipulação explícita que está acontecendo dentro dessa CPI. Sem falar nas agressividades, no festival de horrores que você vê com alguns depoentes que não falam o que o relator quer ouvir. Agora, estados e municípios, que faz parte do escopo, os bilhões de reais que foram enviados do governo federal. E isso você pode perguntar a qualquer senador, qualquer um, de qualquer partido. Eles vão dizer que dinheiro não faltou. Não tem ninguém para ter coragem de dizer, não, faltou dinheiro. Não faltou dinheiro, não faltou. O governo federal mandou. Habilitou leitos de UTI, quando foram necessários. Mandou respiradores, quando nós tivemos calotes, como aconteceu o calote da maconha no consórcio nordeste. Então, o governo agiu nesse sentido. Então, eu acredito que está sendo ignorado completamente o nosso requerimento. Eles não querem olhar para a corrupção. Existe uma blindagem. Então, assim, para rastrear esse dinheiro. Da mesma forma que dinheiro não faltou, sobram escândalos. Polícia Federal diz. Aliás, o relator da CPI atacou a Polícia Federal na semana passada. Então, quer dizer, o que vai sobrar? Se o relator está atacando a Polícia Federal, olha que ponto nós chegamos. Então, a gente precisa ter nesse momento serenidade, pacificação. Caminhar no meio não é fácil, porque virou um flaflu. Então, você chegar a politizar tratamento médico, como está politizado nessa pandemia, que acontece há décadas. Você politizar esporte, como aconteceu. O futebol, o campeonato de futebol, como foi politizado. Você politizar a bandeira do Brasil, que não pertence a governo A, governo B. É a nossa bandeira. Então, está um negócio, assim, irracional, uma cegueira política com o objetivo de projeto de poder. É isso que a gente está vendo aqui. Então, nós temos a possibilidade ainda, eu sou uma pessoa esperançosa, otimista, que, com a participação das pessoas, uma participação do cidadão de bem, que está se mobilizando nas redes sociais. E eu digo para você, se tem uma coisa que eu aprendi em dois anos e cinco meses, seis meses de Senado, que eu nunca tive experiência nenhuma na política partidária, só aqui. O político respeita um povo organizado que sabe se manifestar, de forma pacífica, ordeira, respeitosa, mas se manifestando. Já que não pode ir para as ruas nesse momento, porque eu tenho certeza que as ruas estariam cheias de pessoas cobrando a prisão em segunda instância, o fim do foro privilegiado. Mas já que não pode ir para as ruas para defender a Lava Jato, por exemplo, que é um patrimônio também do povo brasileiro, que está sendo enfraquecida a cada dia, nós precisamos, e eu vejo isso, muita mobilização nas redes sociais. E o político respeita isso. Então, nós precisamos mergulhar no consórcio nordeste. Indícios fortíssimos de relatórios do Tribunal de Contas da União, da Controladoria Geral da União, CGU, e também do Ministério Público Federal, dois ex-ministros estariam envolvidos, do governo Dilma. Quando o Edinho Silva, que é o prefeito de Araraquara, e o Carlos Gabbas, que a gente tentou votar, e você viu o que aconteceu, nós perdemos por seis votos a quatro. O Brasil todo viu aquilo ali, e ficou feio para a CPI, porque blindar uma instituição, que é formada ali por nove governadores, que recebeu verbas federais, já está lá nos relatórios. A CGU mostra claramente isso. Blindar para não vir o seu diretor executivo, aquele que assinou o contrato, aquele que assinou a ordem bancária para pagar 48,7 milhões pagos à vista antecipado. E esses respiradores nunca chegaram. É muito estranho. Então, esse é o Carlos Gabbas, aquele que andava de moto com a Dilma. Além de ser ministro da Previdência, andava de moto. E onde é que o Edinho Silva entra aí? A Prefeitura de Araraquara, em São Paulo, você diz, mas Araraquara, o que Araraquara tem a ver com o Nordeste? Não era. Não era para ter nada a ver com o Nordeste. Mas a Prefeitura de Araraquara, em São Paulo, administrada pelo Edinho, prefeito, recebeu, o acordo era, tem até o documento que eu apresentei lá, tem uma nota de doação do Consórcio Nordeste, 30 respiradores. O que é que é o respirador do povo nordestino? Vamos fazer em Araraquara. Porque houve um escândalo lá, pelo menos são os relatórios que a gente recebeu, de respiradores também comprados e não entregues, e ficou buraco na cidade. E pegou muito mal. Então, o Consórcio Nordeste ia repor isso. Então, uma propina que iria para o Consórcio Nordeste. O que é mais grave disso tudo? Iria para a Prefeitura de Araraquara. O que é mais grave disso tudo? Uma das delações, que é a da Cristiana Prestes, que é a dona dessa empresa, a Ramp Care, essa empresa que recebeu o dinheiro antecipado e que comercializa produtos à base de maconha, na história dela, em dois anos, só teve duas notas fiscais e uma de 48,7 milhões de reais. E eu fui em São Paulo, fui lá ver o prédio onde é a sede da empresa, é um prédio residencial, ou seja, nem sala comercial tem, ou seja, tudo indica com empresa de fachada. Essa empresa, a Cristiana Prestes, numa delação, disse que dois irmãos de alma pediram para fazer essa doação de 30 respiradores. Quem são os dois irmãos de alma? Citado por ela, o Edinho Silva e o Carlos Gabas, que é o diretor do consórcio nordeste. Então isso é muito grave. Isso é extremamente grave no atual momento que a gente está vivendo. E a gente quer votar, a gente quer. O Bruno Dauster, que nós vamos votar amanhã e que a população precisa se manifestar, é uma peça-chave nisso tudo, porque ele é o ex-chefe da Casa Civil, o homem de confiança do governador Rui Costa, que era o presidente do consórcio nordeste quando foi feito esse esquema. Ele foi exonerado. E ele é citado pela Cristiana Prestes, que a gente vai votar amanhã. Então é muito importante que a gente traga essas duas pessoas, o Bruno Dauster, ex-chefe da Casa Civil, a Cristiana Prestes, dona dessa empresa, para a gente colher os dados e avançar, já que o Gabas foi negado pela comissão. Diga-se de passagem, comissão que tem 82% dos seus senadores, 82! A maioria esmagadora da comissão é formada por senadores do norte e do nordeste. Que coincidência é isso? Do norte e do nordeste. Só do nordeste são 10 senadores. Tinha obrigação de investigar o que acontece no nordeste. Mas não. Nós temos dois ex-ministros do governo Dilma envolvidos. E isso não tem como você não levar para a esquerda uma defesa imediata. Você vê que quando a gente fala nesse assunto, de duas uma, ou o discurso vem muito acalorado para tentar desqualificar, mas não tem argumento, ou é o silêncio sepulcral. Para tudo, todo mundo baixa a cabeça esse assunto. Por que não trazer? Se a gente está trazendo, e eu aprovei, todos os requerimentos para se quebrar sigilo fiscal, bancário, telefônico, dos integrantes do governo federal, se também nós votamos, e eu votei, para a convocação de quem quer que seja do governo federal, mas por que não se chama um com relação ao consórcio nordeste? Por que isso? Então, eu acho que está incomodando. A verdade incomoda, e eu sei que amanhã não vai ser fácil para a gente tentar conseguir essa convocação, que seria muito importante. Quem ainda está assistindo a essa CPI, porque muita gente deixou de assistir, viu o que está acontecendo, o palanque político, e deixou de assistir. Mas quem ainda está assistindo, e eu revelei hoje lá na CPI, muita gente, eu me preocupo com isso, muita gente chegando e dizendo, olha, eu assisto lá para ver briga, para ver confusão, para ver um partido para cima do outro, olha que loucura. E o exemplo que nós estamos dando aí, quando alguns senadores tentam humilhar os depoentes, como uma médica de 40 anos salvando vidas, que foi humilhada ali, fazendo vestibular para ela, mandando prender advogado. Olha o que está por trás disso, é o exemplo que a gente está dando para a população, que está no limite. Os brasileiros são sobreviventes disso tudo. Além da Covid, desemprego, como tudo que aconteceu, fechamento e tudo, fome. Então, eu acredito que, se a gente conseguir ter essa sensibilidade, aprovar pelo menos esses requerimentos, como a gente aprovou, mas não chamaram ainda, você está certo, e eu cobrei hoje de novo o ministro Wagner Rosário, que quer vir a CPI, quer vir mostrar o relatório dele com 53 operações, com prejuízo milionário de desvio de verbas nos estados e municípios, ele quer vir. E eu cobro lá todo dia, para o presidente marcar a vinda dele. Porque o foco é outro, o objetivo é outro, é muito claro dessa CPI. Já disse quem é o genocida, quem é o culpado, antes de começar a CPI, a maioria dos membros já disseram, tem até presidenciável dentro da CPI, olha a credibilidade do negócio. Mas, se a gente conseguir chamar o consórcio nordeste, eu acho que é um passo importante, para que a gente possa investigar o que está por trás disso tudo e que toda a verdade venha à tona.